Fala aí pessoal, trazendo mais um vídeo aí pro canal e hoje estamos de volta aqui no Hunter Simulator pra fazer mais uma caçada aí com vocês né, mas primeiramente quero estar agradecendo a todos vocês que deixaram um feedback lá no último vídeo que eu fiz sobre esse jogo né, pedi pra vocês estarem deixando lá o que vocês achavam de eu estar trazendo mais conteúdo desse jogo aí pro canal e vocês trataram né, de estar enchendo aquilo lá de comentários, li cada um deles, vi a opinião de cada um de vocês e achei bem bacana, vi que vocês gostaram também pra caramba e fiquei feliz de vocês terem entendido que a minha intenção não é estar comparando esse jogo aqui com o Hunter de forma alguma e sim estar trazendo conteúdo a mais aí pro canal, até porque sabemos que o Hunter é um dos melhores simuladores que nós temos hoje aí disponível pra gente poder estar jogando né, sem dúvida mas vamos aí, vocês me pediram pra estar fazendo uma série aí desse jogo, acho que eu vou estar começando ela aí hoje com vocês né acho que vai ser bem bacana fazer uma série dele aí, já que eu estou me divertindo pra caramba caçando aí nesse jogo né acho que vai ser bem legal a gente estar fazendo essa série aí juntos e nessa série vamos estar desbloqueando todas essas regiões aqui ó, tem bastante a gente está fazendo aqui também todas as missões de todas as regiões juntos ok tá liberando aí também todas as armas, tem bastante armas pra gente estar usando né, cada uma delas tem bastante equipamento também pra gente estar usando eles aí tem 37 animais pra gente poder estar caçando cada um deles aí também juntos vamos fazer isso tudo nessa série ok, na última caçada fizemos essa missão aqui ó, essas fuças né na caçada de hoje vamos tentar completar essa missão aqui ó, tem alguma lã aí, é o nome da missão né objetivos, o objetivo primário está recolhendo o carneiro selvagem o objetivo secundário está acertando ele na altura do coração de acordo né, com o tempo que levarmos pra estar completando aí essa missão vamos tentar fazer mais de uma aí por vídeo né, acho que vai estar dando mais agilidade aí a nossa série acho que vai ficar bem bacana assim né, já que não temos né, que está fazendo tutorial vamos estar ganhando algum tempo né, com isso no arsenal pessoal, vamos estar levando aqui as mesmas armas né, rifle aí principal esse daqui ó, o rifle secundário, vamos estar levando esse daqui ó, o XPR composite o rifle que aqui está, é mais um rifle aí da DLC né, e vamos tentar fazer a missão com ele né pra gente ver né, se ele é um rifle aí bacana, já que não caçamos com ele aí na última caçada vamos estar indo com ele hoje tá levando aqui também um binóculo, aqui nos outros slots né, tá vazio já que não tem nada desbloqueado ainda, por enquanto né então vamos lá, está começando aí a missão aceitar o arsenal, sim né aqui a descrição aí da missão né, vou deixar aí pra vocês lerem rapidinho beleza, então vamos lá né, atrás desse carneiro né objetivos, recolhe um carneiro selvagem objetivo secundário, tentar acertar ele na altura do coração vou tentar né, não sei se eu vou estar conseguindo acertar ele no coração vai ser um pouquinho complicado né, mas podemos pelo menos tentar aproveitar e está mostrando o objetivo, recolhe um veado mula ah, muito obrigado pessoal, essa é uma dica que vocês deixaram também lá nos comentários né eu havia até me esquecido durante as missões aparecem outros objetivos né é uma espécie aí de bônus que a gente pode estar tentando cumprir porém temos que estar cumprindo ele antes de estar batendo carneiro né porque senão, assim que nós confirmarmos né, o carneiro a missão se encerra e não ganhamos o bônus então vamos tentar achar esse veado mula aí antes do carneiro a gente está ganhando pontinhos extras aí né mais uma boa dica aí que vocês deixaram lá, não sabia inclusive lá na última missão né estava dizendo pra... pra bater nenhuma raposa e eu não me liguei nisso, acabei não abatendo e não ganhei o bônus vou aproveitar e estou mostrando o rifle aqui a vocês né que nós vamos tentar fazer a missão hoje com ele né esse daqui ó, XPR Composite um rifle aí bem bacana, um rifle aí da DLC também uma raposa andei lendo algumas coisas sobre esse rifle aqui e lá estava falando né, que ele tem um coice não muito forte né, o que é bem bacana também tem uma ação de ferrolho dele é bem suave né porém tem um ponto lá que não me agradou muito né e não é indicado pra tiros a longas distâncias por causa do bullet drop dele, a bala cai demais então vamos aproveitar né, fazer algum teste aqui antes pra gente tentar dar tiros né, mais precisos tentar ver algum alvo aqui um pouco mais longe boa lá um veado mula né vou tentar bater ele, dois machos e uma fêmea acho que vem outra fêmea ali atrás um bando até que eu estou abaixado aqui ó espera aí se pegar uma boa posição acho que não está tão longe né tá dando disparo daqui mesmo é só parar um pouquinho deitou isso não é muito bom atirar neles deitado né então está atirando aquele lado para não vai parar não já que ele não quer parar né está atirando aquele dali mesmo vamos ver mirei bem no meio ali ó não acertei órgão nenhum opa acertei, acho que acertei o pulmão deles outra boa dica né que vocês me deram também foi sobre essas setas olha o carneiro lá vamos estar seguindo ele então né boa ele correu para lá você está confirmando o veado mula ali ó outra boa dica né que vocês me deram lá também nos comentários foi a questão dessas setas aí né que aparecem aí na tela que indica que indica a direção que o animal está fugindo né e quando a gente assusta os animais aí da área bem bacana muito boa dica essa também não sabia na última missão lá né assustei animal pra caramba sem saber está confirmando o veado aqui acertei o pulmão né como eu falei órgãos vitais acertados pulmão acertei um pulmão só ok ali ó objetivo recolho um veado mula completei então bônusinho nós já garantimos né dando uma carreirinha aqui tenta seguir aquele carneiro lá carneiro macho né o carneiro parece até que ele é bem grande ó tem animal fugindo pra lá ó certinho onde apareceu olha o carneiro ali caramba ainda bem que ele não me viu hahaha está deitado será que eu consigo acertar o coração dele deitado sei não vou tentar pessoal está acertando o coração dele não sei se eu vou conseguir né deitado é um pouco complicado tinha outro ali ó não vi não vi vamos ver ah não acertei o coração vou tentar acertar o do outro aproveitar que não correu ah pra que que eu fui falar né vou correndo olha quantos animais aí eu acabei assustando também com esse disparo o carneiro correu lá pra trás tá dando uma olhada nele ali pessoal acho que eu não vou estar confirmando esse carneiro aqui pra tentar acertar o outro lá no coração olha que era um carneiro bem grande né bonito aí ó vamos ver aqui onde é que nós estamos fica um xizinho lá né onde nós fizemos o abate vou estar deixando ele lá vou estar indo atrás do outro que correu aqui pra me tentar mais um disparo qualquer coisa né eu retorno ali e confirmo aquele voltando aqui pessoal pra estar recolhendo aquele carneiro né nós abatemos primeiro acabei não encontrando mais o outro já está começando a escurecer então melhor a gente estar garantindo esse daqui logo né o carneiro aí bem bacana também não vai dar pra gente estar ganhando o objetivo aí secundário né os pontos aí do objetivo secundário mas de qualquer forma aí vamos estar completando a missão caramba só soltou daqui essas partes né acertar no coração ali realmente é um pouquinho complicado vamos ver qual a próxima missão aqui vamos tentar fazer mais uma né cauda peluda deixa eu voltar aqui pra ver o que que estava pedindo né aqui recolhe uma raposa vermelha ok está fazendo ela raposa pode estar batendo com esse rifle aqui mesmo apesar de eu não gostei muito dele pessoal começar a missão salvar o arsenal eu não gostei muito desse rifle a princípio né que mesmo está aqui a descrição continuar recolhe uma raposa vermelha o principal objetivo nosso aí esse aqui não tem objetivo secundário né como eu estava falando nesse rifle aqui bullet drop dele realmente bem grande né animais aí a 100 metros um pouco de queda se vocês ver repararem né um disparo que eu fiz lá no coelho acho que era uma raposa disparo que eu fiz lá no veado mula né a 100 metros acabou a bala ainda tendo queda então 200 metros realmente vai ter uma queda aí bem grande inclusive podemos até tentar né disparo aqui mais longe aproveitar aqui acho que não tem muitos animais aqui por perto está fazendo um disparo lá ó bem no pé daquela árvore está lá ó vamos ver qual vai ser a queda da bala está longe né caiu não tanto assim mas chegou a ter queda né não sei se o agente não está em um local plano né está dando mais um disparo aqui aquela lá mais longe é tem uma queda bem grande principalmente se estiver num local mais planos né realmente é um ponto negativo aí pro rifle desplantei alguns animais ainda nada né está vendo aqui ó está vindo aqui mais ou menos para essa direção só está seguindo o rio aqui né vamos ver para lá só está batendo raposa vermelha mesmo né não pediu abate extras né a gente está ganhando bônus carneirão aqui boa só falta acertar isso no coração né ele está de sacanagem né já pensou pessoal só acerta ele no coração ah ah não aqui pessoal nossa está de brincadeira agora né agora acerta no coração esse chão é não é né e aí é e aí o o o o o o tem o Tentar não fazer muitos disparos aqui agora Pra gente não Espantar alguma raposa que possa Estar por perto Uma coisa chamou ali Ah, um veado mulo Uma fêmea de veado mulo Estou notando nossa presença Estou sentindo nosso cheiro E está escutando A gente caminhando Acho que vai ser melhor A gente andar por essas colinas Melhor pra gente estar vendo Uma raposa ir bem de longe Um veado mulo Vamos aí, né? Vamos aí, né? Só porque a missão é pra estar batendo ela Sumiram todas Isso é brincadeira Opa Uivou a raposa Que é meio esquisito, né? Sabemos aí que a raposa não uiva Inclusive lá no último vídeo, né? O que eu fiz lá Achei que era um coiote ou um lobo Na hora da edição Fui perceber, né? Que apareceu esse nomezinho Que aparece do lado aí Quando espota, né? Raposa vermelha Não tinha nem percebido Achava que era um coiote ou um lobo Quando, na verdade, né? Era uma raposa Bom, temos uma aqui, ó Que tá mais ou menos perto do rio Aqui o Uivô, né? Que chamou ali Temos aquela que está lá do outro lado Então se a daqui acabar correndo Não conseguimos estar batendo ela A gente pega aquela que tá lá Tá ali, ó Vamos ver Essa daqui é maior que aquela, né? Essa daqui é maior Que é um macho Eles vão tentar pegar ele andando mesmo Ah, esqueci da queda da bala Tomara que não caia muito Boa Chegou a cair um pouquinho, né? Mirei um pouco mais acima Mas a gente que estávamos, né? Um local ir mais alto Ajudou um pouco Caramba, aqui já está escurecendo, eu acho, né? Ó Não temos lanterna ainda Eu vi lá que dá pra estar ganhando, né? A lanterna Tá confirmando ela aqui Acertei o pulmão dela ainda Show de bola Beleza Só tinha, é... Objetivo primário Tá abatendo uma raposa, né? Tá colhendo uma raposa Ok Mais uma missão aí concluída Vamos lá Tô dando uma olhada Aí, ó Temos agora Todas essas três missões aí Completadas, né? Temos essa daqui pra estar fazendo Mas isso eu vou estar deixando aí Pra um outro vídeo, né? E é isso, pessoal Muito obrigado a vocês que acompanharam aí Até o final Se gostou, já sabe, né? Deixa aquele like É super importante pra estar dando aquela força Se não é inscrito Se inscreve pra estar fazendo parte aí Dessa galera Não tá perdendo nada Forte abraço a todos vocês aí E até o próximo vídeo Falou! Tchau 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 Obrigado.